Se o sacau escapar, merda, e os retrô eu arrancar Tiro o louco de quebrado, eu sei que vai chavear Como dilema daquela pote a subir lá no Insta com Maravita 100% de saca tuas BMW que o Sano acabou de lançar Pico já fica a pousar de jabete ali Salve rapaziada, beleza mano? Quem tá falando com vocês é o Raul, iniciando aquele vídeozão pra vocês, certo? Mano, de início de vídeo aí rapaziada, já vai deixando aquele likezão mano Se inscrevendo no canal aí, certo? Eita porra, povo louco Certo rapaziada, se inscreve no canal aí mano Já deixa aquele likezão pra tá fortalecendo o nó, é certo? Tamo aqui com mais um vídeozinho rapaziada De GTA V da Real pra vocês, certo? Seus loucos E hoje tamo aqui mano Parei nesse mercadinho aqui e vim comprar uns bagulhos, certo rapaziada? Já aproveitei pra dar aquela gravada pra vocês, chaveando tudão E a traseira da bicha como que tá rapaziada Coloquei esse suportezinho de baú rapaziada Pra dar aquela chaveada, mas o bagulho já tá como? Todo raspado ó Se é louco rapaziada Então acompanha o vídeozão mano, que o vídeozão tá chave, certo? Prometo não decepcionar vocês e é isso Marcha aqui em marcha meus parceiros Subi na motinha aqui e nós já vai tá tacando marcha aí, certo? Fazer o corre do dia a dia Barulhinho tá chave aí rapaziada E nós vai tá dando aquela chaveada aí na quebrada, certo meus mano? Dando aqueles grauzão raiz do jeito que vocês gostam aí, certo? Faz tempo rapaziada Faz tempo rapaziada que eu não gravo um vídeozinho dando os grauzinho raiz hein? Hoje eu decidi gravar pra vocês mano, então espero que vocês gostem do vídeo aí, certo? Vai sair o primeiro ó Toma Aquela pegadinha bem de leve né rapaziada, tá ligado? Dando mais aquela chaveada na city mesmo Toma rapaziada Segundo né Tô de folga Toma Sinalzinho nem vou parar Sem placa né Ó Nossa rapaziada, é louca viatura mano Sorte de que os caras daqui nem passam muito hein rapaziada Mas se é louca, é molhada fi Se é, tá louca Vou até cortar aqui já Toma Aí Porra não rapaziada Não agora que eu tô fazendo Toma Nossa Na ladeira é foda hein A ver rapaziada Uma tia tá forte demais mano Parece que esse escape deixou ela mais forte Sei lá Eita porra rapaziada Eita porra rapaziada Cês viram esse trator que passou agora Tá louco É louca rapaziada Tem terminado a grazeira atrás Mas nem deu mano Toma Lá vai Ó Ó A ver Não vai sair um grauzinho ainda rapaziada Que que é foda mano Os caras entrando em óleo Retrovisou Toma Vamos rapaziada Essa bichão aqui ela já vem no peito Já o bagulho já corta rapaziada Muito chave Tá encostando na ruinha do grau ali mano Melhor Tá dando aqueles grauzão de respeito rapaziada Melhor Vem pro louco hein rapaziada O bagulho tava como? Mó solzão Do nada Ficou mó friaca Vai tá suave Dá nada não Vamos lá A minha antiga casinha rapaziada Quem lembra? Morava aqui pra Pra esse lado aqui ó Só não sei aonde mais né Mas era pra esse lado aqui rapaziada Ah vê só aquela espadinha de leve rapaziada Vem né Ah nada rapaziada Mesmo no frio vai pra rua do grau Tuxando Toma Chave Chave ama no chave ama Bom Qual da viatura né rapaziada Isso que eu tô em choque Quebrãozinho no busão da viatura rapaziada Da viatura Quebrãozinho no busão da polícia militar rapaziada Para o melhor que você já viu um desse tá Vou andar um nesse túnelzinho aqui Que esse túnelzinho aqui chavei Essa motinha tá pelo demais rapaziada Isso é louco O bagulho tá vindo fácil na mão né Toma O bagulho tá como rapaziada Vindo fácil Assim ó Ah fio agora veio vindo hein Ó Toma Desliguei rapaziada Na partida A vi Agora veio vindo de um jeito Isso é louco Mas que tanto de busão de viatura é isso Rapaziada Acho que os caras estão fazendo logo excursão Puxa Só pode Isso é louco Vamos lá De busão Aquele relíquia pra vocês ó Tá mandando aquele grauzinho inovador que eu aprendi rapaziada Tá mostrando ele pra vocês agora Tava treinando ele de um dia já certo Eu tava mostrando ele pra vocês Vou mandar ele aqui na BR né Depois desse eu vou mandar é rapaziada Ó Marcha rapaziada Agora vocês vai ver o Brasil Novo que eu aprendi Acompanha Acompanha aí o pai Se liga rapaziada Acompanha ó Vou ensinar pra vocês só uma vez Puxou Já mandou rapaziada ó Toma Na banguela Na banguela Na banguela Já voltou rapaziada E só vai mano Vem continuando tá ligado Toma Primeiro né rapaziada É o grazinho que eu tô treinando ainda Certo família E o bagulho até que tá saindo Viu mano O bagulho tá saindo bem Toma Gravar um videozinho terminando com essa traseira aqui rapaziada Logo menos Próximo video aí quem sabe né Então é isso minha família O videozinho vai ficando por aqui Certo mano Se você gostou já se inscreve aí Deixa aquele likezão Certo Pra tá fortalecendo nós Passa no canal do moleque aí na descrição E é isso meus lindos Deixa o likezão aí Valeu Falou Ui Ui Tchau.